Então, gente, vocês ainda lembram de mim? Espero que sim. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Estou falando aqui diretamente de Portugal, gente do céu, que volta foi essa aqui? Dois anos intensos foram esses. Nós voltamos, estamos de volta, firmes e fortes, depois de tanta coisa. Eu tenho tanto pra contar, ó, eu já tô assim, ó, eu voltei agora. Eu tenho tanto pra lhe falar, gente, eu tenho tanta coisa pra contar. Eu tenho tanta coisa pra contar. Senta, pega a pipoca, mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje, porque eu vou levar vocês hoje no supermercado comigo, porque eu vim pro supermercado. Vim fazer compras, tô no estacionamento, bora fazer junto. Eles tiraram o IVA, né, dos alimentos ali principais, da cesta básica, digamos assim. O IVA, o imposto, né, porque tá tudo caro pra caramba. Então, eles tiraram o imposto dos alimentos. Eu vou com vocês lá, vamos ver os preços, vamos ver o que eu vou comprar. Enfim, que saudade, bora! Quem aí que tá assistindo, sabia que eu tinha ido embora? Porque eu postei um breve vídeo aqui, mas eu até tirei, porque eu quero explicar tudo tintinho por tintinho. Eu não quero só julgar a informação. Quero contar tudo, quero voltar com tudo. Quem aí sabia que eu tinha ido embora? Bom, fui pro Brasil, fui pros Estados Unidos e tô aqui. Voltei. Eu fiz o tour, galera. Eu tenho tanta coisa pra compartilhar. Bora fazer essas compras que eu vou preparar um outro vídeo pra contar tudo pra vocês, assim. Outro não, outros, vários, vários, vários outros. Bora fazer essas compras primeiro. Por que que eu estou vindo no supermercado hoje? Porque tem 15%, 15% de cashback, digamos assim. Vai voltar pro meu cartão 15% de tudo que eu comprar. Então, hoje é dia de compras, né? Deixa eu pegar o carrinho antes. Ó, isso aqui pra mim tá sendo uma novidade. Eles não tão prendendo os carrinhos. Eu não sei por quê. Normalmente os carrinhos ficam presos e você só solta quando você coloca a moedinha aqui, né? 50 cêntimos de um euro. Mas estão todos soltos. Se alguém souber, me conta aí nos comentários o porquê. Bora. Vou começar nessa parte aqui de estética, mas é mais pra pegar um algodão. Dessa parte aqui não tem nada sem riva, porque é tudo, né? Não é aqueles alimentos básicos e tal. Eu quero saber se isso também aconteceu com vocês. Depois que eu virei mãe, gente, Baby Wipe é minha vida, é meu lar. Tudo é Baby Wipe, toalitas, né? Não sei como vocês chamam. Tudo na vida de uma mãe, de uma pessoa depois que teve filhos, né? De um pai, sei lá, meu marido também. Tudo é Baby Wipe. Então a gente limpa tudo com Baby Wipe. Assim, uma compulsão de Baby Wipe lá em casa. Vou pegar vários, vários. Esse é super baratinho, assim, do continente. 80 unidades, 1,99. Nunca deu alergia nem nada, ainda limpa a Lara, né? Com Baby Wipe. Mas, enfim, vou levar vários. Não sei como eu não tinha descoberto isso antes de ter filhos, assim, pra utilizar com outros objetivos, né? Tipo, na casa mesmo, enfim. Amo. Ah, na verdade, gente, eu falei 80 unidades? Não, né? 160. Vem duas vezes. 160 unidades. Bora. Fralda, gente, a mesma coisa. Com o João eu só comprava Dodote. Cadê ela? Só o João, só o Zododote, sabe? Ó, vamos ver o preço aqui. Sai por fralda 19 cêntimos, né? Um exemplo aqui. Peguei a tala 4, que é a tala que eu pego pra Lara hoje, né? Ó, cada fralda 19 cêntimos. Aí a gente vai aqui. Na do continente, cada fralda 13 cêntimos. Aí. É porque, assim, de verdade, pra mim, dá na mesma. Na Lara também não tem alergia, né? Então, com a Lara a gente pegou continente. Mas eu não gosto dessa, eu gosto da grande. Cadê a grande? Que aí sai mais barato ainda. Vamos ver. Vamos achar um pacote grande aqui que eu mostro pra vocês. Poxa, gente, não tem o pacote grande. Hashtag chateada. Vou levar esse pequeno mesmo, né? Fazer o quê? Tá bom. 14 cêntimos por fralda. 13 cêntimos por fralda. É. Isso é 15. 13 cêntimos por fralda, tá bom, né? Ai, gente, vou falar em fraldas. Eu tenho que atualizar vocês, né? Vocês estão sabendo aí. Eu já tô com uma... Tenho dois filhos, né? Quem conhece sabe. Quem acompanha sabe. O João já tá com 4 anos. E a Lara agora vai fazer 2. Agora em julho. É, meu bem. Meus filhos tão todos grandes. Então a Lara ainda usa a fralda. Por isso que eu estou nessa sessão. Atualizando vocês aí. A gente queria parecer tão mais bonitinha. Mas é isso, né? Que temos pra hoje. Tirei aqui o óculos com essa cara de louca. Não tô corretivo nem nada. Mas vida real, né? Agora eu vou contar um truque nosso aqui. Vocês lembram de Cindy Lisa, né, gente? Estamos desatualizados, mas nem tanto, né? Nas minhas cadelinhas a gente compra tapetinho pra elas fazendo xixi. Só que esse daqui, esse resguardo de colchão, que na verdade é para humanos, acabou por sair mais barato. Pelo menos sempre saiu, né? São 20 unidades dessa por 7 euros. Então a gente acaba por comprar desse daqui pra elas. E usamos como banheirinho, sabe? Dá muito certo. Ó, promoção no desodorante. Olha aqui. Maravilha. De 4,69 por 2,80. Tá ótimo, né? Levando. Agora que quando tá em campanhas masculinas, estão os femininos também, ó. Então vamos aproveitar, né? Gente, olhem que incrível. Lançaram sem alumínio, hein? Olhem, olhem. Então é importante, ó, novidade. E tá na mesma campanha, então bora, né? Sem alumínio. Que coisa boa, hein? Criacenha do talho. Bora ver aqui o que que compensa. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Carne vermelha sempre bem, mas cara, sempre foi, né? E o pouco sempre mais econômico. Aí esses daqui tão IVA 0%, tão vendo? Olha, tudo que é dessa carne, por exemplo, que é um alimento básico, né? Ó, tudo com IVA 0. Então todos estão com desconto, né? Mais barato que o preço normal. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei de carne, olha. Eu comprei, fiz carne picada, que seria carne moída, né? A gente fala carne picada aqui. Desse vitelão de estufar, ó, 500 gramas, quase 600 gramas, 4,40. Peguei também essa carne também picada, né? Que é carne moída, só que de pouco fica uma delícia. Já comeram? Ó, 500 gramas, dois regiões. E peguei franguinho açudo. Pedi pra cortar em cubinhos o filé de frango ali. Ficava bonito, ó. 600 gramas, 3,76 euros. É isso. As carminhas que eu peguei. Peguei moela, que eu adoro. Não peguei o coração porque não tinha. E peguei franguinho, coxa de frango, que a gente ama também. Eu sempre venho aqui procurar os corações, ó. Mas ultimamente tá tão difícil. Eu só tenho fígado com os miúdos aqui, né? Moela, mas o meu coraçãozinho tá raro. A gente ama coração lá em casa. Não tem. A parte importante lá em casa é um monte de macaquinhos só com banana, tá? Não em lápis do túnel, ó. Então esse daqui é um banana que você leva. Tem 21 quilos. Bora pegar bastante, que esse daqui vai em um dia. Peguei uns kiwis. Vou levar uma variedade, ó. Já foi banana, kiwis, agora manga. O moranguinho, 500 gramas, 2,29 euros. Vamos levar. A maçã sem viva, ó. Antes era 1,98, fica 1,87. Viva, 0. Vou levar um pacotinho dessa do continente. E finalizando a leva de frutas, laranja e acumelhinho também sem viva. Não é essa do continente. O tomate também tá legal, tá com 5,7 de desconto. Então estão em 49 o quilo. Essa maça é muito gostosa. Vou levar. Vamos agora o brócolis. 2,98 quilo. O João come muito brócolis, gente. A batatinha é passada, continuamente. Fazendo muito brinicinha. Queijo, gente. Eu não sou a mais apaixonada pelo queijo flamengo. Não é minha praia. Eu gosto de queijo gouda. Gosto de queijo jamb. Gosto de mozzarela. Pra mim, na verdade, tanto faz entre esses. E ó, tá em promoção. Esse daqui tá saindo 7 e alguma coisa o quilo. E esse daqui, 7,25. A mesma coisa. Vou levar dos dois. Esse queijo fresco que eu amo pra barrar. Só quando tô chateada que não tem mais de marca do continente. Não tá mais vinho. Esse daqui sai 11,87 o quilo. Por filadélfias. Ah, tô na campanha. 14. 14,40. Eu vou pegar desse que eu gosto. Pra mim é quase tudo igual, na verdade. Mas falta do continente. Eu amava do continente. Agora o pão de forma. Porque lá em casa todo dia tem tosta mista. Então o nosso misto quente, né? Então vamos levar. Primeiro do continente em troncanha. 11,93 o quilo. Vou levar. Não é tempo que eu não compro sucridos. Mas agora deu vontade. 3,65. Ó, um quilo de sucridos. Vou levar do continente. É uma delícia de chocolate. Gente, hoje eu vou ser a garota propagando do continente. Esse chocolate do continente. A gente também sempre compramos. Ó, tem de tudo. Tem o negro. Cada barrinha doce, 69 cêntimos. Tem chocolate negro. Tem o cereal crocante. O chocolate ao leite normal. O chocolate branco. E tem uns mais, assim, ó. 10 cêntimos a mais. Porque esse é de avelã. Tem avelã inteira. Esse daqui, ó. Também tem amêndoas. Que eu vou pegar pro Gabriel. Então, são chocolatinhos do continente. Tem 100 cêntimos a unidade. Vai aumentando o preço. Tem uma variedade bem grande, ó. Leite. Sem o IVA. 81 cêntimos a unidade. Vamos levar um leite. Que o João bebe com a chocolatada. Chegamos aqui na área. Ó, isso daqui. Gabriel ama o Ice Tea de manga. Mas tem que ser o zero. Ele não come com açúcar. O zero ele diz que é mais gostoso. Então, 89 cêntimos. E agora o João também ama. E isso é bem tranquilo. Não tem muitos ingredientes. É o sumo de manga. Extrato, regulador de acidez. Não tem nada, assim, sabe? Não tem nenhum ingrediente, assim. Ao meu ver, que seja ruim ou prejudicial. Vou levar alguns. Que temos dois lá em casa. O João e o Gabriel que bebem muito disso. O sumo de laranja espatinante. Tá sem preço. Tá aqui, ó. 1,99. Vou levar. E adoro esse aqui de uva. 1,99. Então, eu vou levar. Bom, cerveja, gente. Acho importante, né? Essa atualização. Então, aqui, por cada latinha de 50 centilitros, né? 500 ml. 79 cêntimos. Então, sai, ó. Por litro, 1,58. Vamos ver agora aqui, ó. Então, essa opção daqui, que é super bom. Aqui, aqui. 1 litro sai 1,75. Então, tá mais barato aquela de lá, né? Vou dar aqui a dica de um vinho muito bom e muito barato. Que é esse cabe de pegões. Ele sempre tá assim. De 4,99 por 1,99. Apesar que eu já li que esse preço aqui normalmente costuma ser fake, né? Que não dá pra dar um desconto tão grande. Enfim, whatever. Esse vinho é muito bom. Cabe de pegões. E ele, assim, não dá ressaca. Fica a dica. Eu não sei porquê, mas, por exemplo, esse JMF já é mais pesadinho. Não é questão de teor alcoólico, porque eles têm parecidos. Mas não sei porquê. Esse aqui é melhor. Então, eu tenho comprado desse. Muito baratinho. Pro leite do João, um achocolatado, 2,19. Café, existe esse aqui de moagem fina do continente e esse de moagem grossa. O Gabriel gosta da moagem grossa. E ele gosta de sem açúcar, bem forte, sabe? Vamos levar esse. Olha como é que já tá se carregando, meu Deus. Vamos lá passar as compras. Pra eu carregar tudo isso. Pronto, galera. Só que o detalhe é que eu tô sozinha, né? Então, assim, como que eu vou carregar tudo isso pra subir em casa? Vamos ver. Vou por etapas. Gente, já tô no carro, suando bicas. Aqui não cabe. O carro é pequeno. Tá tudo ali, ó. Coisa ali, coisas no porta-mala. Enfim, cara, adorei. Eu queria ter voltado mais arrumadinha, né? Foi super improvisado. Deixei João e Lara na escola. Vim fazer compras e falei, quer saber? Bora lá. Eu tenho que colocar as caras nesse canal. Saudade demais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei umas comprinhas aí básicas, valores. Aí, de tudo isso, eu ganhei 15%, né? Porque a campanha do continente agora. Então, é bom aproveitar. Quando essas campanhas, eu ganhei 30 euros pra gastar aí numa próxima compra de frutas, provavelmente. Eles comem muitas frutas. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E me aguardem. Vou trazer muita coisa, gente. Eu voltei, mas assim, eu voltei com muito mais conteúdo, com muito mais experiência do que eu tinha. Eu tenho tanto pra falar. Eu tenho tanto pra falar. Um beijo. Amei estar com vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.